Não só uma vez, mas tiveram vários e vários momentos em que a Nesco poderia ter comido humanos, mas acabou que nunca aconteceu, e a história pode continuar como realmente conhecemos. Mas e se a Nesco tivesse cedido ao seu desejo e tivesse comido carne humana? O que aconteceria? O que mudaria na história? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com mais um vídeo de Demon Slayer para comentar o que aconteceria se a Nesco tivesse comido carne de humanos, se ela tivesse atacado uma pessoa, o que mudaria na história? Teríamos um Tanjiro Honin? Teríamos um Nesco com nível de lua superior? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Em que momentos a Nesco poderia ter comido humanos? O primeiro momento foi logo após a sua transformação. Ainda sem entender o seu estado e no ímpeto da transformação com sede de sangue, ela quase comeu o Tanjiro, e se isso tivesse acontecido, ela teria sido morta pelo Tomioka logo depois, já que desceria a montanha atrás de mais comida, e o Tomioka estava lá para patrulhar aquela região. Mas graças às palavras do Tanjiro, ela pôde voltar a ter um pouco da sua consciência, e então não comeu ele. Não só isso, mas transformou na Nesco que a gente conhece, já que protegeu o Tanjiro ao invés de comer ele. Quando Tanjiro e Nesco estavam atravessando uma montanha para chegar até o Monte Saguiri em busca de encontrar com o Orokodaki, eles chegam a um templo onde encontram o Oni devorando as pessoas que lá estavam. O Oni ataca primeiramente o Tanjiro, e a Nesco não tem qualquer reação. Na verdade, ela fica hipnotizada com o sangue dos humanos que até começa a babar. Aqui ela poderia ter cedido ao seu desejo por carne e ter comido os humanos, mas por seu irmão estar em perigo, ela suprimiu esse desejo e acabou indo ajudar ele contra o Oni. Mas se ela estivesse sozinha em uma situação como essa, duvido que ela teria conseguido se segurar. Quando Tanjiro e Nesco são mandados para a mansão Ubuyashiki para reunião com os pilares, o Sanemi sente o cheiro de Oni na caixa da Nesco com o Tanjiro, e começa a judiar dela enquanto Tanjiro só pode assistir sem fazer nada. O Hashira diz que o Oni nunca mudaria sua natureza, e que não se sentiria confortável em trabalhar ou aceitar sua presença ali. Para provar, ele corta seu próprio braço e deixa seu sangue correr, para que a Nesco cedesse ao seu desejo por carne e atacasse ele. Mas ela acabou resistindo e não o atacou. Um ponto muito interessante em relação a isso, que a gente não pega de início, é que esse foi um grande feito da Nesco, porque o sangue do Sanemi tem propriedades especiais que deixam os Onis mais sedentos por carne, mas isso se torna tão forte que eles ficam embriagados. Com isso, seus movimentos ficam lentos, então ele pode matar os Onis com maior facilidade. Só que a Nesco foi capaz de se segurar, ou segurar o seu ímpeto mesmo em frente a esse sangue raro, e acabou não atacando ele. Outro momento foi na missão do Distrito dos Prazeres. Quando a Nesco teve que enfrentar a Lua Superior 6, Daki, ela despertou seus verdadeiros poderes e sua forma final. Com esse boost de poder, ela amassou a Daki de todas as formas possíveis. Mas essa luta foi interrompida no momento que a Nesco sentiu o cheiro de sangue dos feridos nos prédios. Com todo aquele gasto de energia e a sede de sangue que a sua forma completa dá, ela quase comeu manos mais uma vez. Só não fez isso porque o Tanjiro chegou a tempo para imobilizar ela ao prender sua espada entre as suas presas. Mesmo assim, ela se debateu de todas as formas para se libertar, até o momento que o Tanjiro canta uma canção de Nina que sua mãe cantava quando eles eram crianças. Só assim ela pôde se acalmar e mais uma vez não comeu nenhum humano. Mas o que aconteceria se a Nesco tivesse comido humanos? A gente sabe que para Tanjiro e Nesco conseguirem permissão para continuar a sua jornada em busca de uma cura, só pôde acontecer porque o Urokodaki, Tomiyoki e Tanjiro juraram cometer sepuku ou idia rasta para cima se a Nesco machucasse qualquer pessoa que seja. Então quem era opositor a isso deveria pagar um preço tão alto quanto para que eles pudessem realmente acabar com a vida dela. Mas se a Nesco realmente tivesse machucado ou comido alguma pessoa, o que aconteceria? O Tanjiro realmente seria forte o suficiente para matar sua irmã e depois se cometer sepuku? Mas de uma coisa a gente pode ter certeza, de início o Tomiyoki e o Urokodaki realmente acabariam com suas vidas, tudo isso por vergonha, como aconteceu com o avô dos Zenitsu, logo após o Kaigaku debandar para os Onis e virar a nova lua superior 6. Então os caçadores de Oni teriam um Hashira a menos para lutar suas principais batalhas, e isso teria um impacto gigante nos acontecimentos futuros. Mas o que aconteceria com o Tanjiro? Por mais que ele seja todo certinho e leal aos seus ideais, tem uma coisa que está acima disso. E no caso, é a sua família, ou a única que sobrou dela. Por mais que a Nesco se tornasse um assassino após se tornar um Oni, o Tanjiro nunca seria capaz de matar sua irmã ou deixar que outro fizesse isso. Acredito que ele assumiria toda a responsabilidade, mas não deixaria sua jornada para trazer sua irmã de volta. Ainda mais porque ele se culpa do que aconteceu com sua família na sua ausência, e por saber que a Nesco não tem culpa dos seus impulsos de Oni. Então, ele ainda assim cumpriria sua promessa em cometer sepucu, mas só depois de trazer sua irmã de volta ao normal, já que ela nunca teve culpa das suas ações. Um primeiro ponto que comprova que o Tanjiro nunca mataria a Nesco está no primeiro encontro com o Urokodaki, onde ele pergunta para o Tanjiro o que ele fará se a Nesco um dia comer um ser humano inocente. Espantado com essa pergunta, ele não responde de imediato, então toma um tapão na cara. Após isso, o Urokodaki fala que só existem duas coisas para fazer se isso vier a acontecer. A primeira é ele matar sua irmã e depois tirar sua vida, mas tem que fazer de tudo para que esse momento nunca chegue. Só que prestem atenção, nesse momento o Tanjiro não confirmou que realmente faria isso. Na verdade, ele nunca disse que mataria sua irmã. O sim que ele grita em seguida é sobre nunca deixar a Nesco comer uma pessoa, ou deixar ela atacar uma pessoa. Então acredito que se um dia isso acontecesse, ele não se mataria logo de cara, porque sua irmã morreria para outros caçadores logo em seguida, mas tentaria de tudo para salvar ela, para depois cometer sepulcura. Então mesmo em desonra, o Tanjiro desertaria dos caçadores de Oni e começaria sua jornada solo com o Oni com a Nesco, em busca de encontrar uma cura para ela e matar o Muzan. Só depois de cumprir esses dois objetivos, que ele poderia acabar com sua vida para compensar tudo o que aconteceu. Só que sua jornada não seria nada fácil, e nós vamos entrar nessa discussão agora. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos sobre Demon Slayer, sobre o Tanjiro, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Quais seriam as consequências da Nesco ter comido humanos? Tanjiro e Nesco se tornariam os principais inimigos dos caçadores de Oni. Para que eles pudessem sobreviver e continuar sua jornada, eles teriam que viver escondidos pelo risco constante de encontrar com os Hashiras, e então serem mortos por eles. Se só Tanjiro e Nesco fugissem juntos, sua vida seria completamente difícil. Mas se ainda assim, Zenitsu e Inosuke se mantivessem ao lado deles, poderiam ter uma chance maior de sobreviver, ou de continuar vivendo. Mas além do perigo constante dos Hashiras à sua procura, eles ainda teriam que lidar com uma Nesco que não conseguiria mais ficar sem comer humanos. Então eles teriam que conter ela sempre que sua crise estivesse no máximo. Se o Tanjiro estivesse sozinho, esse seria o seu exercício rotineiro para se tornar cada vez mais forte. Mas se ele estivesse em grupo, seria mais fácil de lidar. Levando em conta que na maioria das vezes eles não conseguiriam conter ela sem matar, já que ela fica muito forte na sua forma completa, de vez em quando ela seria responsável por diversos massacres em vilas, e cada vez mais humanos seriam devorados. Ela rapidamente evoluiria, ao ponto de se tornar tão forte quanto uma lua superior. Sem contar que sem comer humanos, seu kekijutsu só funciona em Onis, mas inicialmente os kekijutsus foram feitos para funcionar em seres humanos. Então seu sangue poderia ganhar essa nova característica, já que agora ela come pessoas. Nessa situação, é que o Tanjiro e os outros evoluiriam bastante por sua constante luta para impedir a Nezuko. Então Tanjiro poderia aprender diversas técnicas que aprendeu com os caçadores, só que de modo empírico. Técnicas como a respiração da concentração total, e até o despertar da sua marca do caçador, seriam poderes que ele aprenderia sozinho, já que mais uma vez, ele está constantemente lutando com a Nezuko em cada estágio da sua evolução, até o nível de lua superior. Ou então eles poderiam conter essa sede de sangue da Nezuko comprando bolsas de sangue das pessoas, assim como a Tamayo e o Yuichiro fazem para sobreviver. Esse até poderia ser o motivo do encontro do Tanjiro com ela, que também aconteceria nessa história paralela. E ela também poderia ser a responsável por manter a Nezuko escondida longe dos caçadores, assim como ela sempre se manteve escondida, e assim como ela também queria ficar com a guarda da Nezuko no momento que conheceu os dois. De qualquer forma, o Tanjiro ganharia um boost de poder absurdo, ao ter que lidar com a Nezuko em todos os seus estágios de evolução, até nível lua superior. Então ganharia poder o suficiente para conseguir bater de frente com os Hashiras caso fosse confrontado. Então continuaria combatendo os Onis no campo de batalha, e mesmo com a presença de outros Hashiras, eles seriam obrigados a cooperar com o Tanjiro até matar as luas superiores. E por mais que os Hashiras pudessem matar ele, não fariam isso porque nunca saberiam a localização da Nezuko se ele morresse. No máximo, chegaria ao ponto deles terem que se aturar por terem um inimigo em comum, mas a relação do Tanjiro com os caçadores nunca mais seria a mesma. Uma outra coisa que mudaria bastante é que se nos Kizenitsu estivessem com o Tanjiro, seria mais fácil dos dois ficarem mais fortes e também despertarem suas marcas do caçador. Com isso, eles conseguiriam um boost de poder absurdo, e assim como o Tanjiro, também teriam nível próximo ao de um Hashira por sua experiência em tentar combater e conter a Nezuko todos os dias. Mas isso resultaria na morte dos dois ao completarem 25 anos. Por outro lado, os Hashiras não teriam contato direto com o Tanjiro e não poderiam despertar suas marcas do caçador. Então, o Uzu enfrentaria a luas superior 6 sozinho e provavelmente teria morrido no final do arco do entretenimento. Além disso, o Abanai chegaria atrasado para a luta e também teria uma grande chance de morrer. No trem do infinito, o Rengoku conseguiria matar o Emo, mas não salvaria todas as pessoas do trem, sua luta contra o Akaza também aconteceria e ele morreria. Na Vila dos Ferreiros, Gyoku e Hantengo ainda assim atacariam e seriam confrontados pelos caçadores. O Genya morreria porque teria que lutar contra os clones do Hantengo sozinho. Mesmo que o Muitiro ainda assim saísse do pote de água do Gyoku, ele não conseguiria vencer o Onisa em sua marca do caçador, então também morreria. A Mitsuri venceria facilmente os quatro clones do Hantengo, mas ainda assim seria morta pelo Zohakuten, como aconteceria na história principal. Sem o nariz do Tanjiro, eles nunca saberiam sobre a existência do Kinto Oni e sem a marca do caçador, a Mitsuri não teria nenhuma chance contra o Zohakuten. Na verdade, até com a marca do caçador, ela não teria chance nenhuma. Enquanto ao Tanjiro e os outros, seria legal pensar em uma jornada onde eles encontram outras luas superiores, como o Doma, por exemplo. Veríamos como os três caçadores com as suas marcas em nível próximo aos Hashiras conseguiriam lutar contra ele. Ou até o Lua Superior 1 Kokushiko. Se na história principal o Kaigaku encontrou ele, o que aconteceria se fosse o Zenitsu nessa situação? Claro que não sozinho, e com a marca do caçador. No momento desses dois encontros, seria interessante pensar que os três já teriam descoberto como usar o Mundo Transparente e a Lâmina Nichiren Vermelho. Só assim eles teriam alguma chance de vencer essas luas superiores sozinhos. Mas eles despertarem esses poderes não seria loucura, já que os Hashiras descobriram que poderiam usar as lâminas vermelhas ao chocarem suas lâminas. E o Tanjiro descobriu sobre o Mundo Transparente em uma lembrança com o Inusuke e como seu pai viu um mundo totalmente diferente do seu. Nessa história paralela, como a Nesco nunca evoluiu ao ponto de conquistar o Sol, já que na história principal fica implícito que as mutações em seu corpo fizeram ela evoluir ao ponto de não precisar comer humanos, e com isso ela pôde conquistar o Sol, aqui ela nunca conquistou o Sol ou não foi exposta a ele para saber se poderia ou não. Então o Muzan nunca precisaria declarar a guerra contra os caçadores em busca de absorver ela. Mas o Tanjiro ainda assim iria até os confins do inferno atrás dele, e se de alguma forma ele conseguisse matar o Doma ou o Kokushibo, teria mais chance de chegar até o Muzan. Para isso, ele poderia fazer um acordo com os caçadores de Oni para que eles se juntassem só dessa vez para matar o Rei Oni. Então, enquanto os únicos Hashiras que sobraram iriam lidar com as luas superiores restantes, Tanjiro e seu grupo iriam direto contra o Muzan. Ah, mas o Tanjiro teria força para lutar contra ele? Rapaz, se ele vencesse Doma ou Kokushibo com a ajuda de Inosuke e Zenitsu marcados, eles teriam chance, ainda mais se ele descobrisse pelas suas memórias herdadas que existe uma décima terceira forma da respiração do Sol, que faz ele lutar a noite inteira até o Sol nascer. Após suas batalhas, os Hashiras também poderiam se juntar a eles contra o Muzan até o Sol nascer. Como a Nezuko voltaria a ser humana? Existem duas possibilidades para ela voltar a ser humana de novo. A primeira é a Tamayo usar o sangue do Muzan para fazer um antídoto, coisa que só poderia acontecer caso o Tanjiro tivesse conseguido vencer ele ao segurar o Rei dos Onis até o Sol nascer. Ou poderíamos usar a Carta das Memórias para que o Tanjiro pudesse ter um sonho ou lembrança da sua mãe colhendo o Lire Aranha Azul em alguma época do ano. Essa memória só viria à tona no momento em que o Tanjiro tivesse desesperado por não ter encontrado uma cura para sua irmã ou no limiar entre a vida e a morte para que ele pudesse voltar por não ter cumprido sua promessa ainda. Ou nas próprias palavras finais do Muzan, ao citar essa flor como algo que poderia ter feito ele conquistar o Sol. Com isso, o Tanjiro teria um gatilho para lembrar da sua mãe colhendo essa flor e com isso ele poderia pegar ela para trazer sua irmã de volta. Após ter certeza do sucesso da sua irmã ou que sua irmã voltou a ser humana, o Tanjiro finalmente poderia descansar em paz e pagar por todos os seus pecados. Mas não deixaria sua irmã saber nada sobre o que aconteceu quando ela era um Oni e sua morte seria contada como um sacrifício na batalha final contra o Muzan para que eles pudessem realmente vencer no final. Então a Nezuko voltaria ao normal e o Tanjiro morreria cometendo o Seppuku. Ela não ficaria sozinha porque Inuski e Zenitsu ficariam com ela até suas mortes aos 25 anos. Mas nesse tempo ela já poderia ter um relacionamento com Zenitsu como aconteceu na história principal o que geraria seus descendentes no futuro. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você concorda ou não com essa linha paralela que Demon Slayer poderia seguir ou se você acha que poderia acontecer de outra forma. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Mas antes de assistir já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!